Fala pessoal, beleza? O vídeo é só pra avisar pra vocês que tem um novo item limited, será vendido no Roblox por tempo limitado. O item, pessoal, o valor é 150 books, então tá um valor bem, né galera? Top aí, bom? O item vai ser vendido, galera, por 1 hora, ou seja, das 20 horas até as 21 horas, tá bom? Depois vai ficar offline, quando voltar novamente, pessoal, vai ser, se eu não me engano, pelo horário que tá aqui, pessoal, às 14 horas, né galera, do dia 28, do horário de Brasília, vai ficar até as 15 horas, pelo horário que tá aqui, tá bom? Depois vai ficar offline, quando voltar vai ser pra revender quem comprou agora, tá bom? Pode comprar aqui, galera, pela loja, ou você pode comprar pelo meu mapa, o link do mapa tá na descrição. A única diferença comprando pelo meu mapa, que é o personagem do valor gasto, vai vir pra mim, e vocês podem ter a chance de aparecer aqui na parte, né galera, de Robux gasto, né, no top de Robux gasto, se vocês quiserem comprar, é claro, se vocês quiserem, se vocês não quiserem, não tem problema, tá bom? Se vocês quiserem, é só vocês virem aqui, pessoal, e aqui, né galera, vai estar o item, como vocês podem ver. Né, aqui tá sem valor, né, porque não sabe qual é o valor, mas o valor agora você já sabe, né galera, que é 150 Robux, tá bom? É um valor bem... é um valor bom, né galera, pra um limited, tá bom? Tô comprando aqui, né galera, você vai receber o item normalmente aí no seu inventário, tá bom? Aqui tá dando um problema, né galera, não sei por que tá acontecendo isso, mas, né galera, se você comprar lá no mapa... ah, inclusive o outro também tá à venda aqui, ó. Não sei se vocês podem ver, ó. Ah, eu vou comprar lá o item lá, você vai receber aqui também, né galera, o item, tá bom? E também, né galera, que eu tô vendo aqui, ó, o outro limited também, né galera, tá ativo aí, ó, tá disponível mesmo, tá pessoal, ó. Então vai ficar vendendo também, né galera, aí, até as 21h, né pessoal, porque se ativou agora, provavelmente vai vender por uma hora também, tá bom? Então você pode aproveitar e comprar isso aqui, que eu já tinha avisado pra vocês hoje mais cedo, tá bom? Então galera, esse foi o vídeo, só pra ajudar vocês, né galera, do segundo limited pra esse evento, né galera, que é, né galera, a roupa 3D, e é esse aqui de agora, tá bom? Então galera, esse foi o vídeo, eu vou ficando por aqui, nós vemos no próximo vídeo.